Salve, salve rapaziada, RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like, deixando o like, ativando o sininho e você receber todos os vídeos, todas as notificações aqui do canal RimaSoloHD, obrigado a todos de verdade pelos 453 mil inscritos, rumo aos 500 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, falou, RimaSoloHD aqui. Não precisa ser eles que vão gritar, que é barulho que tá tudo bem, quero ver você mandar uma rima me ganhar nessa batalha que sem copiar alguém, que utilidade na verdade o talento você não tem, mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar vocês em barco barra do sua game, não, não, não me importo com isso, na verdade mano isso é comum, mano eu não nasci um rei, trabalhei e me tornei um, não sabe agora como eu faço, deixa aqui comigo o Jay-Luke tá chegando na levada, eu me partilho seu espaço, mano, eu tô falando pra caralho, tá ligado, mano, é que eu sei, vou matando esse cara agora, mano, eu lembro que você é safarou que era sensei, manda você fala que é sensei, manda você sabe o que cê manca, manda ver esse cara, sua boca é FGF, faz a preta, não se naça, faixa a branca, você agora eu se torno um rei, mas agora eu faço o que eu posso, mano, espírito santo nunca foi visto, hoje em dia sabe que é tudo nosso, Olha o que esse cara fala, mano, repara, se quem de lia, pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia Se essa alegria, muito bem, se é todo visualização, então espera que eu trouxe também Se é questão de visualização, mano, se abençoa o sujeito, homem, espírito santo desconhecido, hoje tem virtude, guerra, sou meu nome Não, 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 não Ei, mano, agora pode pá, cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pelar Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mato e você fica só Realmente a gente é comparado, mas ser comparado não quer dizer que eu sou pior Tá ligado, mano? Então pode pá, realmente Atlântica pagou minha passagem Vim no seu estado aqui pra te matar Vamos mais calmo desse jeito, ó, é, u, é, mano Vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo, mano, quero ver esse liga J.A. Luke vai chegando agora, mano, mas você arrumou briga Cê viu? Calma, mano, e você arrumou briga J.A. Luke te matando, mano, com a levada camomila Na verdade, mano, calma aí, cê sabe que agora eu mato você Gelado, então fica frio, aí Acabo contigo na construção, 70 só que você luta, segue, porque você não manja de promesação Ei, relaxa que gelado sempre eu tô, faz menos 15 aqui no Polo Sul Com aquele flow camomila, eu te indico sativa pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opióide, o seu da morfla é tipo uma morfina Mas o meu vice é igual mescalina, vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos que é só flow, não dá show, toma um palco no assunto é rima F Juninho Boa, 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 boa F solo, boa, boa, boa Aê, 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 mano Olha seu copo que cê falou Na verdade, mano, você é criança Se o assunto é flow, se o assunto é rima Já é grave, então calma que Jay a lança Não pega esse, mano, percebeu? Você sabe, mano, que você é estrume Você fala que tá gerado, mas não toma banho Então melhor você pegar ou lançar perfume Banho, eu tô sempre tomando Você lança perfume, mas que absurdo Esses MC vem com a rima de frasco Parece que tava forando no tubo Mas sabe que você tá nozinho Se o bagulho é lança, nós lança no bar Enquanto os cria, rabisco o passinho Você sabe, mano, você não é meu aliado Jay a rabiscando, mas sim, mandando a levada Eu te deixo entubado Mano, agora você é obscuro Você tá falando tanto, mano Agora eu te quebro, eu sei que é rabisco Eu sou o doutor da rima Acho que essa situação tá feia Porque esse cara tá sem swag Eu vou te dar um pouquinho na veia Cadê quem? Esse cara tá fraco Porque ele tá mandando pro hospital Não sai na maca, só sai no saco Mano, mano, mano Mata esse cara agora, mano Percebeu que isso aqui é moço Você fala que o Jay a tá tão swag Meu mano, acho que você chapou um doce Jay a rabisco Percebeu que você é quadrilha Pra falar que o Jay a não tá swag Você deve tá no país das maravilhas Mas sabe que eu nunca te espero Você tá careca, tá de mochilinha Tá sem swag, eu não tomei cogumelo Mas sabe que agora não, mano? Não acaba no seu parto Eu volto no tempo atrás do seu parto E saio sorrindo igual o Lice e o gato Mas eu tomei cogumelo, você sabe? Mano, já tô desenvolvendo Te dei um soco, peguei o cogumelo E minha levada agora tá crescendo Você sabe, eu não tô mentindo De cogumelo em cogumelo Jay a tá sempre subindo Ei, tá sempre subindo Mas sabe que agora você perde a batida Do que adianta crescer? Se eu te der dois socos, você morre O seu cogumelo era de vida Não Sabe que agora o Dudu de gaba É que os menino é igual tartaruga Muito rápido e tô chamando o Bonita É que mais uma vez Jay a venho mata MC Mano, você é fraco pra mim Você é só fantoche Você é muito fraco, mano Eu peguei cogumelo Passo por cima do Dudu Dropando no Yoshi Nesse freestyle você não caminha Uai, você quer me ganhar nessa batalha Só se fica louco, então pega a estrelinha Mano, você vai pra ela agora sim Percebeu que eu encaixo no beat? Mano, Jay a look nasceu Mario Tudo se contenta com Luigi Mano, você é muito fraco Vai dar vira no seu PC Porque você joga o clique em jogos O meu PC tá cheio de vírus Por causa do clique em jogos E o seu por causa do pornô O Mario perdeu no castelo Luigi ganhou a voz E a princesa ele pegou Mas agora esse é o Naive Ele tá vendo o Mario, o cogumelo e o Yoshi Amigo, se não é o Yoshi, nome dessa porra é bike N-Bomb, logo, não me chama Porque enquanto esse cara tá falando pra caralho Desse jogo eu tô ganhando O seu jogo sem sair da minha Mano, é que você falou de princesa Percebeu que você não é um moço Você é a look, princesa Jujuba Tudo zico, a princesa caroço Eu não tenho princesa caroço Nem princesa Jujuba Amigo, você é veico Eu tô morando no prédio Minha casa é uma árvore E você tentando migrar Te indica, mas tá imitando Jake Já falou de jogo, mano Agora eu te opimo Quanto é clã nos dados Puxa em minha espada Enquanto já é look Só me veste jogando pro Pimo Pimo Mano, agora sabe eu te cancelo Tá ligado que eu não espero É que você que falou de Jake Sua rima até onde eu só espero Ei, você tá me esperando? A minha caravela tá chegando Com o seu estado no bolso Ei, porque Dudu não é o Jake Sperl Mas eu sou negro e carrego as pérolas claras do meu pescoço Mas é que você tem agressividade Sabe que eu te mato e eu acabo com essa marra No pescoço você tem um pérola negra Então fica tranquilo que eu te boto na garrafa Ei, sabe o que é que eu falo na moral? Você fala que você veio com o meu chutado no bolso Então se força por você ver se eu não te mato Lado nacional Mas sabe que você é um arrombado A seletiva nem acabou Não conta com o ovo no cu da galinha Põe na sua seletiva, vai ser amassado O 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 Ela é esperada, ela tá mais espelada do que o final de Champions League Pena que você esqueceu, que ela já aconteceu E você cortou para o lado, tipo Messi Mas esse campeonato europeu, aqui você perdeu Mano muito fraco, corta como um samurai Mas você não entendeu nada Me empresta sua catana que eu tenho uma pedra pública Porque aqui a sua espada tá amolada Não, ela não precisa, sua continão é definitiva Por isso eu tenho que te ensinar Eu tô tipo um vazio, é só morte de verba Já a Luke acha que vai voltar pra BA A gente não pode te manter por aqui A Bahia tá precisando de tu Pois, perceberam que você tá passando vergonha Se ficar bem quizentinha, bota o papo no Dudu Bota o papo no Dudu Banda te batendo agora, mano, e cê me diz Na verdade, lê a dia a Luke tá quebrando porque é vindo do Planeta X Mano, a vida te pega tá levada Mano, agora que eu vou te dizer Cê disse que minha faca tá amolada E certamente eu vou te ver é você Sem S, papo, mano, sabe que agora cê vai funcionar Cê vem do Planeta X, o app já tá morto Sabe que o Dudu no pistola é uma tentação Se me chamar no bloco, eu vou estourar igual no pop Se eu fiquei na bomba, mano, eu vou ser muito fraco Eles sempre se tão precisando de Carro da fã, vem pra ver se passam tal quilos, buraco Ah, nada, mano, percebeu como é que eu faço E tem freestyle aqui, vou jogando Esse freestyle é louco, Jay é louco e vem improvisando Bata esse cara que é muito fraco Percebeu que é um molde, te matar é brincando Mano, eu sou Travis Scott e você parque, um é só Astor Lord Eu tô pedindo falar pra tu Mano, eu domino de norte a sul Não sou Travis, não sou gorda, não sou ninguém Só preciso dizer sou Dudu É merecido e ter um peso disso Mano, sabe que eu vou te falar? Enquanto você pede referência Acho uma referência de você Por isso você nunca vai se tornar E todo mundo precisa de referência Sabe como é que agora eu tô desenvolvendo Você fala Astor Dudu, eu falo sujeira Só basta isso mesmo, tudo sai correndo Mano, eu falo sujeira E aí, essa peça vai de manão E aí, essa peça vai de manão Acho que eu todo tem que estou dominando Os viches de trap, mano, isso não tem vacina O fode é que você fala que eu saio correndo Sabe o que quando eu rimo, consegui ter pra na esquiva E aí, mano, isso é muito momento Sabe que nesse momento aqui te faz o talento Porque quando hoje eu não tô expressando o sentimento Ele tá suando, a tecla vibrando com o vento Eu sei, eu sei. Celo que você seja trapstar, mas não, não é. Então para te botar no seu lugar, então hoje na batalha você vai apanhar. Uma aula de flow, já eu vou ter que te dar. O nome disso aqui nem teca lata. Joga no meio do nada separado, até parece um deserto. Tô de deserto e eagle, então não marca na esquina mano. Porque o menino aqui é bem direto, aqui só papo reto. Pau, pau, pau. Olha aqui te tiro o fone, eu não me retiro. Os meninos tem cabelo, cacharrado desde cedo. O pico é criativo, mas o homem aqui é liso. Pau, 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 pau. Pau, pau, pau. Pau, pau. Tipo no deserto, mano. Percebeu que é pau, pau, pau na sua cara. Você é muito traco, minha bitch é africana e ela veio do Saara. Meu mano, sempre disse, sabe que eu te mando aqui nessa improvisada. Veio do Saara, mesmo a CTA deixar ela molhada. Vamos no deserto. Pana agora você perceber que não desplana. É que, pois, moleque é livre. Eu tô me trançando com a minha cama na minha cama. Vê se você pega, sabe? Dizinho, marão. Reale o que agora é de bater. O brisdali vai ser muito fraco. Você que não tá desenvolvendo. Veio do Saara, você não inventa. Mara, mano, isso é muito fraco. Sabe que o diabo fica foda porque toda vez que pega ela deixa ela ser. Parecendo que ela tá em casa. Por isso que ela sente a vontade. Porque esse cara tá falando pra caralho, mas ela tá em R10. Isso é verdade. Mano, na verdade. Mano, agora que eu tô te matando no caminho. Não deixo ela seca. Eu que sou eu seco. Porque a minha dama se amarra no magril. Tô vendo que ela se amarra no magril. Ela tem bebida de bater. Mano, eu tô te bater na base. Nesse pinte, trago toda fraca. Ela se amarra no magril. No neguinho que faz tempo e no cara que tem dread. Mas na verdade você é o instrumento dela pela porta foto Nó net é lance e amarro no Jugadere Eu vou subir agora para essa viagem Que eu te manda a porta que você fosse para o espírito Suta lá no pé na porta não tem grana nem para tua passagem Ah, mas não sabe quando eu te bato na batalha Aquela que eu vou te dizer Eu sou o Jugadere tá dando dinheiro Jailuk e ele dá prazer Eu sou o Jugadere, né? Mas sabe como eu tô construindo? Você não encaixa nessa base? Jailuk tá te dividindo? Eu sou o Jailuk, eu tenho que ter beat Tem mulher pra todo lado Mas no final da noite tá sozinho no seu quarto Sem dinheiro no seu bolso, eu disse o quanto foi usado Ai, eu sou o Jugadere Eu vou subir a minha vida que é a minha de verdade Eu não sou o Jugadere Eu não sou o Jugadere Mas eu tenho um viagem pro fora da cidade Ah, mas eu não me importo com isso Mano, percebeu que aqui você é de molho Uh, é que ela me usa de brinquedo Eu não me importo, ela me usa de consolo Ah, eu sou o Jugadere Eu sou o Jugadere A melhor diga da de falar Jailuk tem em Varadama Me chama essa Diabe do Japão Tchau Mano, mano Oh, eu sou o Jugadere mesmo mano Só que eu tô te quebrando agora nesse badem Yeah, você já falou de Jugadere Só que esse coroan não tem meu lapisado Mano, meu seu time como eu faço aqui Jailuk logo te espana Mano, que porra de Jugadere a mina se amarra Nem com meu costão com o saúde de cana Caras, mas eu sou o Mikoyan, com meu filho Percebeu que Jailuk é raiz De uma dona dona na batalha Depois eu dei um rolê de peixe Peixe, 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 peixe Mano, tem a luz de empate Peixe, 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 peixe Na batalha é só colate Meu amigo, eu que sou chiquitou Minero do controle Sem essa de peixe, peixe, peixe Minha mina do te pino, ela prefere páreo Todas as mãos no meu bolso Sem essa de Abu Dhabi, mano, que eu não perca a vez Eu tô viajando lá pra torre de Abu Dhabi Mas tem uns amigos gringos que preferem Faltos também, eu não tenho essa mano Eu sigo queimando, enquanto esses M's estão comburando Semana eu me queimando, meu carro acelerando O Jailook não disse, viu, que eu tô tropeolando Repara que sua porra, sua mina não prefere O chugadeiro porque tem seu magustalho, pobre Mas porque o Jailook, além de mentalidade Ele prefere dar tipos ou porque o suor que é pobre Mano, sabe que eu te mato, percebi, meu mano Que você é fraco na moral Olha a mina, mano, ela gosta da minha grana Ela gosta do biscoito com carinha de animal Olha a minha grana, eu gostei Isso aqui tá aqui, eu não sei que a mãe E aí, você vai entender que a gente bode Pra levada é Wasser maikena Sa leva da tachisal, ela é creme crack Sem sal, creme crack é o melhor O só gama do Seamarra É que ela foi a ladeira, a hora doze Comrelha, comer batata frita na minha casa E aí, não vejo quanto isso aqui Que você quer falar com esses papos em você Porque o Jailook é muito fraco Ele não tem a mentalidade pra levar a mina pro mundo certo Mas mano, sabe como o dia eu tô chegando nessa praia Mas eu tô improvisando Eu tô te matando aqui, aqui no flow de trap Ai tu, tu, sua batata tá assando Hoje já não tá, ei, ei, amigo Na verdade você quer falar o que? Sua batata tá não entendendo o que você tá passando Eu tava lavando isso de brincadeira Jailu que era só uma batalha Mas eu vou botar essa carta na mesa A minha batata está assando Quer ela com azeite e um jailu de sobremesa Ela não goste de mal de maneira Ela prefere quando eu chego tipo slime igual do mais Eu tô te matando no espírito santo Mas já que você quer, eu trago o mano o que você quiser Pra você tá batalhando no espírito santo Se você foi lá na Bahia, te dá teu acarajé Ei, 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 ei Ei, 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 ei Tudo no beat trap, só me serve de lanche Ah, sai daí sim, lança de lanchinho, mano Pego o busão que essa é minha parada Ei, pra quem eu não tô na Bahia Vem pro espírito santo você rechei de tarta na pichava Depois eu ponho o voleto aí e vou pro Gois Pego o voleto aí e vou pro goisir de tarta na pichava Pego o voleto aí e vou pro goisir de tarta na pichava Pego o voleto aí e vou pro goisir de tarta na pichava Pego o voleto aí e vou pro goisir de tarta na pichava Pego o voleto aí e vou pro goisir de tarta na pichava Pego o voleto aí e vou pro goisir de tarta na pichava